Comandante da Guarda Municipal, Fernando Menosso, como é o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer, viu? Eu lhe pergunto o seguinte, quando o senhor assumiu, o senhor encontrou na Guarda Municipal quantas viaturas? A partir do mês de fevereiro, que foi o período que eu assumi na Guarda Municipal, nós encontramos lá 12 viaturas e mais 12 motocicletas. Isso, eu fui informado que no ano passado nós tínhamos 44 viaturas. O senhor tinha essa informação? Sim, essa informação procede. Só que é bom salientar que apesar dessa quantidade, a Guarda Municipal foi feito um trabalho de melhor efetivação do seu serviço através da inteligência e da estatística. O que acontece? Mesmo com essa quantitativa que nós temos hoje, nós melhoramos a nossa estatística. O que acontece? Hoje, até o mês de julho, hoje, presente dia 2 de julho, nós dobramos a quantidade de armamentos apreendidos. Nós aumentamos em 100%. Então, apesar dessa redução, nós também aumentamos o número de armas brancas apreendidas nos terminais. Fomos para 196, em comparativo com 99 do ano passado. Então, na verdade, o que acontece? Essa quantidade nós otimizamos através da estatística e da inteligência, direcionando para os horários pré-determinados. O pessoal está reclamando, foca de segurança permanente nos terminais. Na verdade, tem algumas informações que estão desencontradas. Alguns horários são pré-determinados de acordo com os tipos de crimes que ocorrem. Então, o que acontece? Há certos horários e locais que têm uma tendência de ter uma ocorrência mais de crimes. No terminal do mercado, por exemplo, que é um exemplo muito importante, nós temos lá a ronda dos mercados, que o terminal lá, desculpe, o mercado começa a funcionar às 5 da manhã. Então, o mercado, a atividade no terminal é acionada às 5 horas. Então, o que acontece? Ele vem a dar o atendimento para que os feirantes que estão chegando com suas mercadorias, e também para fazer a compra mais cedo, tenham essa segurança por mais tempo. Então, em alguns terminais, o seu posicionamento é feito de acordo com a demanda, de acordo com a criminalidade que ali ocorre, e o tipo de crime também. Olha, eu peço a produção que, para agora, para agora, o mercado do bugio, prepara aí o mercado do bugio, a matéria que nós gravamos hoje. Por quê? Lá no mercado do bugio, os feirantes me disseram que, embora à noite o mercado seria fechado, fica sob a proteção da guarda municipal, mas há muito furto lá dentro. Durante a noite, a madrugada, e como é que o pessoal entra? Essa informação eu não tenho conhecimento, ela deveria ter chegado na corrigidoria, para a gente poder fazer essa avaliação, porque eu só posso tomar uma providência e a informação chegar de forma oficial. Eu já estou lhe dando informação. Então, ela vai ser providenciada, agora a providência vai ser levada para a corrigidoria, para que o nosso núcleo de inteligência verifique o que foi fechado. Porque vários feirantes fizeram essa reclamação, vários feirantes. Vai ser interessante, aí a opinião minha, é uma sugestão de que se buscasse, por exemplo, uma visita em loco, exatamente para ouvir das próprias feirantes. Então, eu não permiti a edição de uma parte da matéria, onde há acusação contra algumas pessoas públicas, em relação a furtos lá dentro, lá dentro do mercado. Porque essas acusações, elas carecem naturalmente de provas, elas carecem de uma melhor aprofundamento, eu não estou aqui para praticar injustiça contra ninguém. Mas é uma solicitação que lhe faço em nome dos feirantes. Vários que eu ouvi hoje de manhã disseram que há furtos dentro do mercado, de noite, quando o mercado está fechado, sob a proteção da guarda e a mesma coisa de madrugada. Eu gostaria de ter acesso a essas imagens, para que eu possa levar para a nossa corrigidoria, que é o órgão de controle da Guarda Municipal, para que ela possa fazer uma análise. E vou pedir que amanhã à tarde, que essas imagens cheguem ao seu conhecimento. Ok? Com certeza. Tá bom? E eu lhe agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos os voares. Um abração. Muito obrigado. Obrigado.